Música Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Para na morada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Música Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Para na morada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, saudade vem Te buscar Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar